Você não come merda o dia inteiro e fica falando que você é coach? Não, tô falando sério. Gorgonóide, além de ser meu atual coach, é um dos influenciadores fitness mais polêmicos do meio. Eu quero que você veja se você tem a coragem de esbarrar um dedo em mim. Eu quero ver se você é homem mesmo. Ele é muito conhecido pelas suas rages, ataques de fúria. Aí o cara vai te corrigir, você tá fazendo errado, você quer ficar nervoso? Você corrigir, joga o peso pra cima. Pô, me dá hate, mano. Já tô acostumado com hate, já. Foda-se, planeta errado e acabou. Então hoje eu vou te falar cinco vezes que Gorgonóide foi longe demais. A primeira vez que o Gorgonóide passou dos limites foi Tentou bater 120 quilos. Pra quem não sabe, o Gorgonóide sempre foi muito amigo meu e do Caio Bottura. E em 2019 a gente decidiu que ia competir juntos. Nessa época a gente fez o primeiro trabalho com o coach Rubens. Mas a gente só ia competir lá no final do ano. Então no começo do ano a gente fez uma dieta pra ganhar massa muscular. E no que consiste essa dieta? Comer mais calorias do que a gente gasta no dia. É o conceito de off-season e superávit calórico. Agora, geralmente quando os atletas fazem essa fase de off-season pra ganhar peso, eles comem muita comida, mas comida limpa. Mas Gorgonóide, com todo o seu QI elevado, teve uma ideia genial. E se eu comesse só M&M, Oreo, miojo e usar o Whey Protein pra bater minhas proteínas? E foi isso que ele fez. Olha a cara do coach Rubens quando viu a dispensa dele, gente. Que isso, velho? Vai tomando p***, isso aqui nem comida é, mano. O óleo é meu, mas o óleo eu já falei como é que eu tô fazendo. Mas hoje, graças a Deus, o Gorgonóide está mudado. E as últimas vezes que ele competiu, ele parou de comer essas porcarias aí. Ou será que não? Continua acompanhando. A segunda vez que o Gorgonóide passou dos limites foi... Xingou a família do Renato Cariani. No ano de 2021, aconteceu uma série de tretas no mundo maromba, que foi intitulada de Apocalipse Maromba. Inclusive, eu podia fazer um vídeo sobre as maiores tretas do mundo maromba, hein? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Mas o Gorgonóide passou dos limites dessa vez porque ele se meteu na treta do Renato Cariani, Ramon, Integral Médica e dono da MIT. O Ramon, que fazia parte do time da Max Titânio, simplesmente sem avisar ninguém, sem avisar coordenador, sem avisar o Cariani, sem avisar ninguém, ele assinou um contrato com a Integral Médica, onde aparentemente era um contrato milionário. Mas o problema é que a negociação acabou vazando na internet junto com uma foto do Ramon com a camisa da Integral, sendo que na época ele era do time da Max, gente. O problema é que aí eu e o Gorgonóide fomos fazer um vídeo falando da situação, mas em um determinado momento, Gorgonóide simplesmente solta essa aqui, velho. Mano, eu gosto do Ramon. O Ramon é um atleta excepcional, mas na minha opinião, pra mim, nessa situação, ele tá errado. Ah, pô, me dá hate, mano. Já tô acostumado com hate, já. Já foda-se, pra mim, tá errado e acabou. Pai, ô pai, ô pai, ô pai, ô pai, ô pai. Me ajuda aquele treminho, pai, pai. Dá uma facada, velho. Igual do Adélio no Bolsonaro. Calma, Mariano, tô melhor. Dá uma facada, um pior que o Adélio foi na frente, né? Foi nas costas. Eu vou ter que... Ah, cagava. Ah, não, mano. Tipo, aquilo não foi combinado. Ele só soltou do nada. Tanto que acabou o vídeo. Terceira vez que o Gorgonóide passou de todos os limites foi Tis e Kaique Pro treina Fofo. O Gorgonóide acabou ficando bem próximo de um dos maiores atletas de fisiculturismo do Brasil, que é Kaique Pro. Mas o Gorgonóide mora em Timóteo, no interior de Minas Gerais. E aí ele aproveitou que ele tava em São Paulo e decidiu mandar um treino lá no CT Ironberg. É o CT quando ele ainda era fechado, tá, gente? Apenas pessoas convidadas entravam lá. Quando o Gorgonóide chegou no CT, não tinha ninguém lá. Mas pouco tempo depois, o Champs Kaique Pro chega lá com a chave do CT e abre o CT Ironberg pro Gorgonóide e o Kaique treinar. Então o Gorgonóide aproveita que os dois tão sozinhos ali e aproveita pra fazer o óbvio, né? Mandar um treino de costas com o Kaique, né, velho? O problema é que no meio desse treino de costas com o Gorgonóide, parece que chegaram outras pessoas ali no CT e o Kaique foi meio que trocar uma ideia enquanto ele tava descansando. Mas o Gorgonóide meteu o louco e fez isso aqui. Ô Champs, você vai ficar conversando aí ou você vai treinar? Porra! Você vai ver que conversar ou treinar? Eu tô puto, mano. A saudade de quando o Champs treinava e não ficava só conversando, cara. Mano, o Kaique ficou pistola de verdade com o Gogo, gente. Ele mostra essas merdas como se eu tivesse realmente achado. Mas no final ele levou na zoeira e a linda amizade entre Gorgonóide, Kaique e Pró, continua. A quarta vez que o Gorgonóide foi longe demais, enganou Renato Cariani. Em 2021, Renato Cariani, além de ser meu coach na época, também era o coach do Gorgonóide. Então o Gorgonóide começou uma preparação pra competir no campeonato ali no meio do ano. E numa preparação, galera, a gente passa muita, mas muita fome. Afinal, são meses comendo menos caloria do que a gente gasta no dia. O treino fica mais pesado ainda, o cardio aumenta, então tipo, é muito desgastante. E quando ficou o Dásio e seguia essa rotina, o Gorgonóide pensou o seguinte. Eu vou enganar o Cariani. Não dá pra fazer esse vídeo. O Gorgonóide tem problema, mano. Não dá, velho, cara. Todo dia que chegava a noite, o Gorgonóide pensava. Pô, e se eu comer uma barrinha de proteína, né, gente? Afinal, é proteína, então eu posso usar na dieta. Então ele começou a comer barrinha todo dia, gente. O problema, gente, é que o Renato Cariani começou a perceber que o Gorgonóide não tava evoluindo mais. Atualização. 107. Ó, foi pra 109. Ai, tirei o carbo do cara, aumentei o cardio e subiu 2kg. O que é isso? Ramon, é você? Até que o Cariani descobriu o verdadeiro motivo. O Gorgonóide estava enganando ele. Olha só. Ai, eu falei, Gorgonóide, na moral, você tá fazendo? Você tá fazendo? Puta, Renato, ainda bem que você me perguntou, velho. Eu tava esperando você me perguntar. Tô fazendo é porra nenhuma, tô comendo isso, tô comendo aquilo, desgraçado. E depois disso, a galera começou a pegar muito no pé dele, velho. Falando, ah, o cara não é atleta, é o Barrinha Guy, The Five Barrinha, sei lá porque que era isso. Tudo era Barrinha com Gorgonóide, cara. Mas é bom que deu até um apelido pra ele, né? Aí, cagou, cara. Chegava no outro dia, não. Agora eu falei, vai fazer certinho, cara. Aí chegava 8 horas da noite. Aí, no dia, eu comi 5 Barrinhas. 5 Barrinhas é mil. Aí não deu nada mesmo. Mas por que que tu mandava uma foto pra ele, então? Ei, Gorgonóide. Por que que tu mandava uma foto pra ele, então? Não sei, cara. Vai me chamar de trouxa. Não sei, cara. Vou ganhar, vou ganhar o tiozão. Essas marcas estão fazendo as barras muito gostosas, cara. Esse que é o problema. E agora, quinta e melhor história. A maior tremborrage de Gorgonóide. Meu pai chama Gilvan. Agora se prepara, porque essa aqui foi a história que o Gorgonóide deu o maior ataque de fúria, a maior tremborrage da vida dele. Eu acho que eu nunca vi o Gorgonóide tão nervoso igual nesse dia, gente. Em julho de 2019, a gente foi num Airbnb em São Paulo fazer algumas gravações pra Growth. E nesse rolê tava eu, Gorgonóide, Jason, Léo Araújo e os produtores da Growth. Então, certo dia, a gente foi gravar um vídeo numa academia que ficava bem do ladinho ali de onde a gente tava se hospedando. A gente descia do Airbnb e já ia pra academia. Era um treino de peito comigo, Gorgonóide e Léo Araújo, que também é um youtuber. E no começo tava tudo de boa, gente. A gente tava treinando tranquilo, tava rendendo bem. Mas à medida que o treino foi passando, cara, o Gorgonóide cada hora ia ficando mais bolado, mais pistola com o Léo Araújo. Ah, mas por quê, Lélis? Porque toda hora, gente, o Léo Araújo ficava corrigindo os movimentos meus e do Gorgonóide. Ah, faz assim e tal, mas na vez dele, ele é uma bava. Não, não voltou. Meu caralho. Três, quatro, cinco. Parou. Olha pra mim. Aqui, ó. Leva na frente. Traga minha mão aqui, ó. O Gorgonóide tá malhado aí. Tá desistindo de novo? Caralho, velho. O cara desistiu, mano. O problema, na verdade, aconteceu quando a gente foi pro andar de baixo da academia e fomos fazer supino no Smith. Aí o Léo Araújo tentou ajudar o Gorgonóide, velho, e deu muito errado. Não joga o pico pra frente. O cara tá passando pra baixo, pô. Mas é pra forçar, você jogando atrás, jogando anterior, mano, pô. Mas você não foteu, velho. Não, mano, mas você já corrigiu pra eu jogando o peso pra baixo? Você é corrigir o jogo do peso pra cima. Eu tô errado de corrigir o treino de cima. Ah, eu vou fazer o meu treino. Tô nem preciso mais, não. Peraí, você não pode parar no meio do treino, não. Vai ser maluco. Eu posso dar o que eu quiser. O mundo é livre. Qualquer coisa eu vou embora pra casa. O mundo é livre. E ele saiu andando. Ele foi... Tipo, a gente achou que ele foi embora. A gente foi... É sério isso, mano? É brincadeira? É sério? Aí o Gorgonoide saiu do andar de baixo que a gente tava e foi pro andar de cima treinar costas sozinho, sendo que a gente tava fazendo peito. Eu, no caso, continuei o treino de peito lá embaixo com o Léo Araújo, né? Inclusive a galera da academia que tava lá em volta, o Gorgonoide gritando e tal. E o mundo é livre. Só que o pessoal ficou até assustado. Porque não era um CT, gente. Era uma academia normal. Igual a de C-Trainer, entendeu? Aí depois de um tempo que acabou o treino, eu subi e fui conversar com o Gorgonoide de boa, mano. Falando, mano, vamos terminar a gravação. Vamos conversar de boa com ele. E aí sobrou pra mim. Olha isso aqui. Meu pai chama Gilvan, mano. Não é Victor Lelis, mas o Victor Lelis faz um vídeo aqui no canal falando há cinco vezes que o Gorgonoide passou dos limites. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Realmente espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo e se inscreve no canal. No site da Growth, o Gorgonoide é o dono, mas você vai usar o cupom LELIS, tá bom? O cupom LELIS vai te dar um desconto muito legal e você compra o seu suplemento direto da fábrica sem lucro de lojista, sem lucro de revendedor, que é o mais barato do Brasil. Então foi isso. Valeu, falou. Fiquem todos com Deus, porque Deus é muito bom e ajuda a vida de todo mundo. Então, cheio até o próximo vídeo. Essa desgraça desse cachorro. Acabou o vídeo, foda-se essa desgraça.